Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Jeffio Martins e isso aqui é mais um vídeo de Free Fire do canal Então já chega deixando o like, compartilha pra geral, um dia você ajuda, outro dia você ajudado, esse é o nosso leva Espero muito que vocês gostem desse conteúdo, galera me sigam no Instagram que vai estar aí passando aí Mano, não se esquece de se inscrever no canal e não se esquece de assistir o vídeo inteiro, por quê? Porque assistindo o vídeo inteiro você me ajuda a monetizar meu canal, muito dizendo no meu canal Nossa, que rápido que eu tô falando, né? Monetizando meu canal, eu começo a ganhar com o YouTube e aí eu posso ajudar todo mundo, tamo junto é nóis Boatos que o passe vai ter calda, vai ter rabo no passe, será que é verdade? Sem muita enrolação, espero muito que vocês gostem, vamos logo pro vídeo porque tá ligado que o bagulho é doido aqui, o negócio é insano, dedão Eita, as portas se abriu, hein? O que será que vai acontecer? Ih, tem rabo mesmo, já tô vendo o rabo daqui já, eita, meio que foi estranho essa frase, né? Vamos ver o que vai acontecer, girou naquele pique, movimentação naquele pique, corre que senão vai morrer Eita, as meninas é ligeiro, hein? Ó o rabão, tropa, eita, preula, tá virando o que? É cachorro agora, é? Ó a taça da Champions League, ó, eita, pegou, já era, tamo junto é nóis Vamos lá pro passe, é a camisa, a blusa ali, né? Feminina Acho que a Garena já pode mudar isso, não suporto mais esse design Quer me contratar pra design ou Garena? Contrata aí que eu sou brabo nos design Pra quem não viu aí o vídeo anterior aí, pode ver aí o que eu fiz um desenho em cartão aí Pra você poder fazer seu avatar, ele ó A WM que o pai gosta, tá brabo, a WM eu gostei É, isso aqui nunca muda muito, né? É o bannerzinho ali, deixa eu ver o que tem mais aqui É paraquedas, acho que ninguém se importa muito, né? Mas até que tá daorinha Isso é uma raposa, é o que que eu não sei? É outro banner aqui, mais ou menos, deixa eu ver, essa camisa, mano, muda esse design, Garena Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, já tem um milhão de camisas dessas, só muda a cor Os caras tá com preguiça de fazer, tropa, pelo amor de Deus O outro design não gostei muito, tô gostando muito desse design não, tropa Eita, isso aqui da mulher, tá mal, hein? Até que tá mal, hein? Só não sei se é do homem que vai estar, ó O rabinho ali, é uma raposa, é isso? O que que é, tropa? Comenta aí embaixo, parece, parece uma raposa Ela é ruiva, né? Igual minha namorada? Ó o rabinho, tropa, vamos ver Hummm, chapéuzinho naquele pique, chapéuzinho da Aro, ó, todos sex Tá sex, hein, tropa? Eita Hummm, deixa eu ver, não é É, tem que tá mais ou menos, tá da hora até É, eu também não se decido se tá da hora ou se não tá, né? Eu fico nessa confusão, mas da mulher eu gostei até, mano Achei que não ia tá tão bom assim, não O que mais tem aqui? A arma, né? A M60 Não gostei, eu gosto mais de cor clara, tropa Tipo vermelho, verde, sabe? Pra arma assim ficar melhor Ó o emotizinho, moço Eita, mandou o coraçãozinho ali, hein? Acho que as meninas vão gostar pra caramba desse emote, hein? Coraçãozinho, ó, essa camisa ninguém aguenta Fala aí, tropa, quem que aguenta essa camisa aqui? Ninguém, só muda o design só, mas é sempre o mesmo modelo Os caras tá com preguiça mesmo, ó, é sempre assim, ó Ó lá, pode ver, ó Sempre assim, mano Esse aqui tá da hora esse banner, hein? Isso eu gostei Prancha tá mala também, mas parece muito com um passe Acho que foi do, não sei se foi do pirata Mas tem um passe que tá parecido É, a caixa de loot ali Esse aqui também tá da hora esse banner Essa caixa de loot aqui tá, tá, tá daorinha até Caixa de loot aí Ó, oxe, parece com outro, tropa A prancha parece com outro, ó Igualzinho, velho Parece que o design também tá sendo sempre o mesmo, velho Algum passe tinha esse designer aí, hein? Só mudou, só mudou os desenhos do negócio É, aí vem a pedra como sempre Essa mochila também Ninguém aguenta, Garena Troca isso, Garena, pelo amor de Deus É sempre assim, mano Deixa eu ver, alta mochila, mala Gostei, mano Parece a do passe do... Parece o... A skin do lobo lá, né? Tropa, aquele antigão Parece pra caramba, ó lá A orelhona naquele pique Gostei, mano A mochila tá mala E agora o passe do homem Mano Eu tava louco pra Garena lançar um... Um passe de elite com bermuda, tá ligado? Com bermuda, nunca falo não o mapa não, tá? É a bermuda mesmo Mano, eu não gostei muito não Mas da bermuda eu gostei, mano Porque toda hora é calça, toda hora é calça Acho que bermuda deu um diferenciado O rabo eu não gostei, mano Ah, é A bermuda vem com o rabo Aí ferrou, tropa Aí não dá Mas é isso aí, tropa É o que tá tendo aí Comenta aí o que vocês acharam A jaqueta eu gostei E também na pré-venda vai vir Essa mochila Ih, doidão É... Mano, a mochila é mala Gostei da mochila E aí, tropa Comenta aí o que vocês acharam Do passe, da pré-venda Como é que tá? Tá igual vocês queriam? Vocês queriam algo melhor? Enfim, tropa E aí? Comenta Comenta aí pra nós Bom, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo Como sempre trazendo as coisas aqui antecipadas Porque vocês... Tô vendo que vocês gostam muito Comenta aí o que vocês acharam do passe O que vocês acharam da mochila O que vocês acharam de tudo aí, tropa Eu gostei da skin da mulher Mas não gostei tanto do homem Por conta daquele rabo lá que tá estranho Mas comenta aí, tropa Se inscreve no canal Não se esquece de se inscrever De me seguir no Instagram Tamo junto Até a próxima E fui! E aí? 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 Obrigado.